Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Performance arrasadora. Tecnologia de ponta. Design surpreendente. Funções exclusivas. Apresentamos os grandes lançamentos da Móbil e Hot Wheels. A marca líder em lubrificantes e os carrinhos mais amados do mundo chegam com tudo em uma promoção incrível. É só trocar o óleo do seu veículo com os produtos participantes e escolher um dos 4 modelos exclusivos Hot Wheels. Em cada carrinho temos uma experiência única. Esse é o Sprint Pullback. Você puxa o carro para trás, solta e ele sai em disparada, pepinando. Já esse é o Small Crazy Pullback. Você puxa o carro para trás, solta e ele sai fazendo manobras por aí. Ele dá ré, faz curvas e muito mais. Tem também o Big Crazy Pullback. Puxa o carro para trás, solte e ele surpreende você. Freando, dando ré e partindo na outra direção. E ainda tem o Car with Magnet. Puxa o carro para trás e coloque o brasão móvel no teto para ele sair acelerando por aí. E em TAPES você também participa dessa promoção, só na oficina Nunes e Conter. É isso mesmo, essa super promoção está também perto de você na Nunes e Conter. Nas trocas de óleo sintético e semisintético, você troca o óleo e ganha na hora. Promoção válida enquanto durar o estoque. Troque o óleo com o móvel e participe!